Não, gente, vocês estão jogando tudo, Dark, no Trump, não é só o Trump, gente, metam isso na cabeça de vocês, não é o Trump, são duas visões de mundo que estão se chocando dentro dos Estados Unidos, duas visões bilionárias de mundo, duas visões bilionárias, essa é que é a verdade, não é o Trump, o Trump é o expoente de uma, se ele morrer tem outro, se ele morrer tem outro. É, o circo pega fogo todo dia, né, Daniel, o problema é esse. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu vou lá ver porta-aviões americano, não perdi nada lá, não perdi nada lá. O que eu cheguei mais perto até hoje, o que eu cheguei mais perto até hoje num porta-aviões americano, foi um dia que eu fui fazer uma reunião na esquadra lá, eu tava nativo aí na esquadra, eu tinha um porta-aviões atracado na Bahia, aí eu parei meu carro no estacionamento, daquela época eu tinha carro, tinha um Fiatzinho. É, aí eu vi o porta-aviões, acho que até tirei uma foto da época, mas faz quase 15 anos isso daí, foi o único, ainda era chapéu de alumínio, quase que eu achei bonito aquela porcaria. Quase que eu achei bonito, já tem muitos anos atrás, eu era chapéu de alumínio ainda, viu, ah, porta-aviões, ah, porta-aviões, acho que eu tirei uma foto dele, eu parei meu carro no estacionamento da base, e o porta-aviões, você via, tava uns 3, uns quilômetros ali, você conseguia ver ele ainda. Foi a última vez que eu tenho, vou procurar qualquer dia, é, não, eu tinha um Fiat Uno, tinha um Fiat Uno, não sou tão velho assim, Fiat Mille, que era o que dava pra comprar, Fiat Mille. Eu tive um Gol e um Fiatzinho. Vamos dar o like aí, pessoal, vamos ajudar o canal. Tchau.